Lucrecia Uh, sempre quis ser uma mulher Feliz com você Uh, nunca escondi para ninguém Apesar de tudo eu sempre te amei No fundo do coração Não te escondi para ninguém Não te escondi para você aqui Tu és dono de mim Depois de tudo o que aconteceu Não quero mais saber de ti Uh, 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 uh Estou cansada de ouvir a mesma história Antes com a Joana, hoje com a Antônia Pensa bem Achas que isso sempre será a nossa história Não quero ser a tua fantasia Leva tudo o que te faz bem Leva tudo o que te faz bem Não quero saber de ti Leva tudo o que te faz bem Leva tudo o que te faz bem Quando o seu lance acabou Yeah, 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 yeah Não quero estar contigo Desse modo Desta vez não vou Te perdoar Tu choras e imploras para voltar Mas sempre pisas na mesma bola Mas porquê? Mas porquê? Se eu fui fiel a ti Diz-me o que te faltou Nunca escondi para ninguém Nunca escondi para você aqui Tu és dono de mim Depois de tudo o que aconteceu Não quero mais saber de ti Uh, 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 uh Estou cansada de ouvir a mesma história Antes com a Joana, hoje com a Antônia Pensa bem Achas que isso sempre será A nossa história Não quero ser a tua fantasia Leva tudo o que te faz bem Leva tudo o que te faz bem Não quero saber de ti Yeah Leva tudo o que te faz bem Leva Leva tudo o que te faz bem Leva tudo o que te faz bem O nosso lance acabou Leva tudo o que te faz bem O nosso lance já acabou Leva Leva tudo o que te faz bem 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 Leva tudo que te faz bem Leva tudo que te faz bem O nosso lance acabou